O nome desta mesa é o trabalho do biógrafo, portanto vamos entrar numa espécie de oficina, assim esperamos, onde sairemos a saber um pouco mais de como é que se faz uma biografia. Os convidados desta sessão são a Maria Antónia Oliveira, ela é biógrafa, ensaísta, professora da cadeira de escrita de biografia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é autora, entre outros, de Não, uma biografia do arco e de Alexandre O'Neill, uma biografia literária. E agora temos o mais satisfeito Bruno Vera Amaral, vê-se, escritor, cronista, prémio Saramaga em 2015 com o romance As Primeiras Coisas, autor dos também premiados Hoje Estarás Comigo no Paraíso e Uma Ida a um Hotel. Este ano publicou a biografia de José Cardoso Pires, Integrado Marginal.